Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao penúltimo episódio aí dessa segunda temporada de Origem, um episódio que serve pra preparar o terreno pro grande final que se aproxima, é muito suspense, a gente continua com muitas perguntas, mas Origem é isso, é esse mistério assim que queremos desvendar, a cidade tá se mostrando a grande vila da série, e como eu disse semana passada, ninguém mais tem o direito de dormir. Mas agora, aumenta o volume aí que eu vou te contar todos os detalhes e claro, as melhores teorias de origem. A série então elevou os problemas em um nível extremo, ficar dentro de casa, depois que o sol sim se põe, é fácil demais, mas agora não conseguir dormir meus amigos, isso já é uma outra história. Em primeiro lugar, a nossa teoria aí tava certa, o homem que saiu correndo lá gritando por socorro, o Red, a mulher dele dormiu e o sonho com as cigarras matou ela. Realmente a série virou aí um filme do Freddy Krueger, dessa vez o Red não conseguiu acordar a esposa a tempo, como a gente viu nos personagens no episódio passado, e convenhamos, o ator que faz esse personagem aí não é um dos melhores, então todo o showzinho dele lá no casarão ficou um pouco forçado, mesmo que dá pra entender assim que ele perdeu a cabeça por essa morte repentina. Já o Ellis teve uma conversa interessantíssima com a Christine sobre a gravidez da Fátima, ele foi procurar a única médica na cidade aí pra falar dos seus medos, das suas inseguranças sobre o nascimento do seu filho aí nesse lugar, que é literalmente um pesadelo. Faz todo sentido o Ellis se preocupar assim da Fátima, ela dar luz a um monstro, ou do que pode acontecer caso o feto ele venha a dormir, será que ele dorme? Mas a coisa mais maluca é a véia Chile, ela olha pra Fátima e diz assim, ó, tu tá grávida. Meus amigos, daí não, né? Ou os roteiristas, eles estão jogando na nossa cara que a Chile é muito suspeita, porque a Fátima, ela não demonstrou em nenhum momento, ela não agiu de forma estranha pra ninguém, pra que ninguém suspeitasse da gravidez. E do nada, a Chile lá solta que tem quatro filhos, sete netos, pra mim, que sou todo desconfiado, é mais um mistério esses números que eles significam. E eu só não entendi por que diabos o fato do Eldin saber que a Fátima tá grávida, isso fez ele lembrar do maldito sonho. E pra quem esperava um grande mistério revelador aí, que responderia muitas e muitas perguntas, o sonho do Eldin era a mesma frase lá que o Kenny, que ele ouviu no sonho dele. Que a mulher lá, que morreu pelas cigarras, também ouviu no seu sonho. E o melhor de tudo, essas frases são uma canção de Niná. E no meio disso tudo, o Eldin dá a maior bola fora ali, ele fala da gravidez da Fátima, mas pelo menos agora o Boyd, ele sabe que vai ser avô, e isso é um motivo aí que pode fazer ele adentrar a floresta novamente. O mais importante da colônia nesse episódio é o que aconteceu com a Marielle ali, que tá passando por um período bem pesado por causa da sua abstinência, mas é aquilo, todo mundo combinou que ninguém podia ficar sozinho, e o que a Christine fez? Deixou a noiva sozinha, e é aqui que entra o próximo nível de terror da série. A Marielle, ela começa a alucinar acordada. Ela tá ali lutando contra as cigarras, até que chega o momento que seus olhos ficam cinza, e a gente fica na dúvida se ela tá morta ou não. Pra mim, ela tá viva, tá? Porque no final do episódio, a Julie, ela parece que também foi atacada enquanto estava acordada. E o Randall também foi alvo das cigarras. Na minha visão, esses três personagens estão vivos por enquanto, e a canção de Niná diz que eles vêm para três. Então, ó, Randall, Julie e Marielle. Tá aí o mistério, três pessoas acordadas que foram atacadas pelas cigarras. Mas lembrem, a canção diz que é preciso parar a melodia, então tenho certeza que a gente vai ter um novo grupo sendo formado pra desbravar a floresta e ir atrás do farol. Mas agora vamos de teoria, porque tanto a Sarah quanto a Tabitha falaram a mesma coisa nesse episódio, que histórias foram contadas e pesadelos ganharam vida na cidade, aí depois que algumas pessoas morreram. O irmão da Sarah tinha medo, tinha pesadelos com cigarras, e a irmã do Victor fazia desenhos baseados nas histórias que a mãe contava sobre o farol ou sobre os soldados da guerra civil. Talvez isso sejam pistas de que quando uma pessoa morre aí, os seus medos realmente tomam vida, ou as coisas nas quais elas acreditam se tornam reais. Talvez a cidade seja feita a partir da imaginação de quem está nela. Sobre o farol, talvez a mãe do Victor contou uma história que estava indo pra esse farol pra resgatar as crianças, sendo o farol uma metáfora. Era tipo ela dizendo que ia completar uma missão. E após ela ou a Eloise morrerem, isso acaba se tornando parte da mitologia da cidade. Eu achei muito interessante o Victor falando que a mãe disse que tudo é uma história e que a gente pode então escolher o nosso próprio final. E se a mãe do Victor realmente desvendou o mistério da cidade? Claro que essa conversa acabou com o Ethan tocando um foda-se bonito ali, perguntando se a história da mãe do Victor acabou como ela queria, já que ela morreu, né? Só faltou tocar uma musiquinha ali e o Ethan colocar um óculos escuro nesse momento. Com certeza ia virar meme, mas enfim, a cidade, ela também pode se manifestar de uma forma positiva. É a esperança, é daí que vem os bichos que servem de alimento. Então, quando você tem um pensamento positivo, isso também se manifesta. O Boyd, por exemplo, ele entrou em um momento na floresta querendo resposta pra ajudar as pessoas e do nada encontrou os talismãs. O menino de branco, ele pode ter surgido assim quando o Victor, ele se sentiu sozinho e acreditava na esperança de sair do lugar quando procurava uma resposta pra continuar vivendo. Desse jeito, uma teoria é que tanto o pensamento positivo quanto o medo também, eles podem se manifestar como uma história ali dentro. Claro, né? O medo, ele é sempre mais forte. Mas, como toda boa história, o amor, a vontade daquelas pessoas que nunca desistem, isso possa ser maior e é algo bonito, é algo poético e eu até gostaria disso. Mas, claro, que faltam ainda muitos elementos pra se conectarem aqui. Primeiro é como que esse lugar surgiu ou o que ele é. Com certeza, algo muito ruim aconteceu no passado e pode sim estar relacionado com os sacrifícios das crianças, por exemplo, com pessoas fechando os olhos e esse lugar, então, ficando amaldiçoado. Essas crianças, elas continuam pedindo ajuda e a cidade tenta, de qualquer jeito, afastar as pessoas, tenta deixá-las incapazes de salvar essas crianças. Mas é isso, se vocês gostaram dessas teorias, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso pra ajudar o Nerdverse. Desde o começo, todo mundo percebeu que foi um erro, assim, do Jim envolver o Randall nessas loucuras e o Jim, ele descobriu da pior maneira possível isso. Ainda bem que o Boyd chegou lá pra salvar a dona. Com certeza, o Randall é o personagem que todos odiamos, jogar, né, as chaves da van lá no mato é algo totalmente infantil. Essa teimosia coloca todo mundo em um perigo real ali, mas algo que não dá pra entender é que como que a dona e o Boyd, eles realmente cogitaram, acreditaram que seria uma boa ideia dar arma pro Randall pra ele tentar matar os monstros, mano. Pô, o Randall, ele poderia simplesmente ter atirado nele só pra provar que ninguém ali morre de verdade, que tudo faz parte de um grande esquema. Sorte deles, né, que o Randall se mostrou um covarde e preferiu, então, se aventurar pela floresta sozinho. E eu confesso que essa parte do trailer aí foi tensa, né, com as luzes se apagando, a música tocando, né, e tem até uma imagem meio sinistra. A dona, em certo momento, dá uma espiada e vê uma imagem assustadora, parece uma mulher. Deram um foco muito grande nessa parte ali, até passou pela minha cabeça que podia ser um grande mistério, mas depois aqui, pensando bem e lembrando de como a série, ela tem seus muitos problemas de edição, talvez seja só um dos monstros que depois ficaram ali cercando o trailer. Então, nesse momento, eu nem vou criar teorias nessa parte. Mas o Boyd, ele pingou ali umas gotinhas de Billy nas balas e eu juro que se aquilo funcionasse, eu ia ficar muito de cara. Não pode ser tão fácil assim, até porque ele nem gritou lá, né, meu sangue é seu sangue. Mas a Billy ainda vai ser importante, eu acho. Talvez ela seja o remédio que vai salvar a Marielle, a Julie, o Randall, dessa possessão demoníaca, sei lá como a gente vai chamar. Na verdade, o Randall a gente pode deixar morrer porque é um personagem muito, mas muito chato. O interessante, também nessa cena, é que o Boyd, ele viu a mulher dentro do trailer ou pelo menos só a aparência dela. Eu acredito que utilizaram a imagem dela pra tentar se comunicar com o Boyd. E a Abby, ela falou, volte pra mim. Claro que pode ser uma metáfora aí, né, da parte boa da cidade dizendo que o Boyd precisa voltar pra floresta pra acabar com o som da melodia e salvar tudo e a todos. Mas já teve gente dizendo aí que todos estão em coma e compartilham de um sonho, né, que é um trauma coletivo. Se isso for a mulher do Boyd chamando ele de volta à vida, eu não vou gostar, tá? Prefiro que a série vá pra um lado muito maluco mesmo. E só pra finalizar aqui, eu não podia deixar de falar sobre o tempo que a Sarah e o Kenny foram forçados a ficarem juntos. Pelo amor de Deus, que arco chato desse episódio. Eu não aguentava mais. Eu entendo, né, a raiva ali que o Kenny tem pela Sarah. Foi legal ela também dizendo que já perdeu tudo, né, que nada mais importa. Mas podiam ter reduzido um pouquinho o arco dos dois, né? Só uma coisa que eu me esqueci de comentar, né? Muita gente mandou mensagens lá no Instagram que não entenderam lá como que o Jim, ele achou as chaves da van tão rápido. Na verdade, não foi isso que aconteceu, tá? O que ele fez foi uma ligação direta na van. O Boyd, até antes, né, não deixou ele ir pensando que não daria tempo suficiente. Mas, pelo visto, ele faz essa ligação ainda há segundinhos. Mas, é isso, meus amigos. Tem tanta coisa, assim, pra acontecer nesse último episódio que eu tô aqui me perguntando que eu nem sei por onde começar. Pô, tem o símbolo aí e os desenhos dentro da caverna que o Jade, ele poderia explorar. Tem a Tabitha que ela tá convencida, né, que achar a torre e salvar as crianças vão resolver todos os problemas e ela tem a filha ainda passando por maus bocados. E eu aprendi, né, que quando se tem certeza de que algo vai dar certo é quando tudo dá errado. Uma última teoria, então, seria que libertar as crianças vai libertar algo muito pior. Eu espero que não, né, que a Tabitha ela converse com o Boyd sobre a torre, o farol. Eu acho que realmente a melodia só vai separada quando chegarem lá, mas comentem se vocês gostaram do episódio, quais as teorias que fazem sentido pra vocês, né. A gente se encontra em um próximo vídeo aqui no Nerdverso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.